Senhor Presidente, Senhores Deputados, terminou ontem o primeiro período do ano letivo 2019-2020. O balanço possível mostra que na educação, já o dissemos, repetimos e voltamos a repetir, vive-se de propaganda, de experimentalismo iluminado, de meias verdades, de números ficcionados, de promessas sempre adiadas, de muitos cortes escondidos no malabarismo da contabilidade. Anuncia-se muito, concretiza-se poucochinho, muita parra e pouca uva, como diz o nosso povo. E os prejudicados são invariavelmente os mesmos, os alunos. O que temos, efetivamente, é um ministro da Educação que assume a sua não existência como receita para a manutenção do cargo e que ao sabor das notícias diz o que não sabe, corta no que não deve, assume o que não cumpre e não tem intenção de cumprir e promete o que não pode. Foi assim durante os quatro anos do primeiro governo socialista em que o verbo que regeu a educação foi desfazer. Tudo indica que a fórmula se irá manter nesta legislatura. É a conclusão que podemos tirar deste primeiro trimestre. Enquanto o governo continua a congratular-se com o suposto bom arranque do ano escolar e os alegados bons resultados da reforma educativa, temos os indicadores nacionais e internacionais a dar-nos alertas e, mais do que isso, temos a realidade que toda a comunidade escolar se cansou de ver ser ignorada e veio para as ruas protestar. Temos escolas fechadas por falta de funcionários que este mesmo ministro diz ter reforçado, temos alunos sem aulas e sem professores que este ministro diz ter valorizado, com o mote de uma política de continuidade, temos efetivamente continuidade. Mas onde? No desinvestimento público que se reflete em escolas não intervencionadas com ambiente de desenvolvimento degradado, na não substituição do parque tecnológico das escolas, nos serviços e escolas estranguladas com recursos humanos e materiais, onde agora o que impera é o jogo do empurra entre governo e autarquias. O governo não assume a responsabilidade, não resolve. Só quem sofre as consequências é que está bem identificado, mais uma vez os alunos. Agora o argumento de que a culpa é do governo anterior já não pode ser utilizado. O que é uma pena, porque agora é que, efetivamente de verdade, foram o governo socialista e os seus parceiros de esquerda que fizeram as escolhas políticas de que hoje colhemos os resultados. O problema da falta de funcionários nas escolas não é novo, mas foi substancialmente agravado em 2016 e desde então, apesar da negação da realidade, da retórica oca do reforço, ainda não foi atingido o mesmo nível de resposta funcional que existia em 2015. Os últimos anos serviram para o mesmo Ministro da Educação desfazer políticas, retroceder, regredir nos índices, sempre com o discurso invertido. Foram quatro anos de logro que a cada dia atingem proporções mais pressivas. As falhas são óbvias e fazem manchetes de jordais todos os dias. Mas o Senhor Ministro prefere ignorá-las e defender-se com cabalas. Bem este Parlamento anunciar reforço de meios, concurso para a contratação de pessoal, que ou não arrancam ou são manifestamente insuficientes ou anulados e lá fora as suas palavras fazem eco em cadeados que fecham portões de escolas que não funcionam por falta de condições mínimas para garantir o acompanhamento e a segurança dos alunos. O Senhor Ministro vem a este Parlamento falar de números que só ele conhece, jurando a pé juntos que o novo rácio estava a ser exemplarmente cumprido. E lá fora o que sabemos é que são centenas de escolas onde os rácios não são cumpridos. Os profissionais não chegam para acompanhar alunos, muitos deles com necessidades educativas especiais não chegam para manter abertos laboratórios, bibliotecas, ginásios e outros serviços. Em 2016, a tutela lá foi assumindo algumas faltas de pessoal, mas meramente pontuais. Estamos em 2019 e agora o argumento mudou para a má vontade das direcções das escolas. Reconhecer a existência de problemas reais nas escolas é coisa que não passa pela cabeça do Senhor Ministro. Senhor Ministro, o pior cego é aquele que não quer ver. Alertamos que o diploma da Educação inclusiva impunha necessidades acrescidas, rácios revistos, um efetivo conhecimento do terreno, o confronto com a realidade. Fomos olímpicamente ignorados. Dizia-nos o Governo e a bancada do PS que tudo tinha sido critirosamente projetado, planeado e todas as necessidades acauteladas. Fomos, mais uma vez, apelidados de arautos da desgraça. Infelizmente, os factos voltaram a dar-nos razão. Em 2020, a tutela já afirmou que os rácios, afinal, terão de ser revistos. Talvez em 2021 possamos esperar que o Governo Socialista consiga repor o nível de resposta funcional de 2015, seis anos depois. O que mostra que a educação não foi nem é uma prioridade para este Governo. É um palco de experimentalismos, de passos irrefletidos, de precipitações e de caprichos ideológicos, sem medir consequências, sem acautelar necessidades. Este primeiro trimestre foi marcado também pela continuidade do desinvestimento. Mais uma vez a retórica e a propaganda falam de modernização, de novas tecnologias, de transição digital. Mas a prática traduz-se num aumento de carga de trabalho burocrático para os professores, num parque tecnológico obsoleto e um simplex mais que não chegou a passar os portões dos estabelecimentos de ensino. Será em 2020, é a promessa. Já o era em 2016 e agora continua em 2020. A pergunta óbvia é como é que a promessa será cumprida se o valor orçamentado para a despesa na aquisição de bens de capital volta a decrescer para 2020. Menos 17% face a 2019 e as medidas simplex mais a diminuir menos 35% em relação a 2019. O balanço possível no final do primeiro período coletivo é de uma crescente preocupação das famílias com o estado de degradação de centenas de escolas e, em particular, com a presença de amianto e placas de fibrocimento degradado naturalmente prejudiciais para a saúde dos seus filhos. Entre 2013 e 2015 foram intervencionadas 299 escolas. Em 2016, o Ministro da Educação afirmou que a remoção de amianto era uma prioridade e que o que tem feito, em situ, é atuar para que todas as intervenções possam resolver esta questão das placas de amianto. O Sr. Primeiro-Ministro prometeu neste hemiciclo que depois de 2018 não haveria escolas com amianto. Há muitas, só não sabemos quantas porque o Governo se recusa a dizer a este Parlamento e ao país quantas são. Agora que a tutela da resolução do problema do amianto passou para as crianças, será o rei das cativações a decidir quando é que os nossos filhos deixam de estar sujeitos a estudar em edifícios com amianto e placas de fibrocimento degradados. Vamos aguardar. Para terminar, Sr. Presidente, esta é a realidade das escolas portuguesas. Importa pouco que se escrevam promessas sobre prioridades e a relevância estratégica da educação para o futuro do país. Este Governo não investe nas escolas, não valoriza nem credibiliza os professores, não acredita nos alunos. Este Governo está a hipotecar o futuro dos nossos jovens neste país. Disse.